Quero parabenizá-lo, parabenizar a todos os parlamentares, inclusive de oposição, dizer que o Partido Progressista vota sim, mas nós devemos hoje, inclusive neste momento de união, ressaltar que a finalidade é salvar a vida dos funcionários. O inativo, o ativo, os servidores em geral não aguentam mais. Toda hora vem uma burocracia. Quero dizer que tiro o chapéu para o governador Luiz Fernando Pesão, que humildemente ficava em Brasília, andando para lá e para cá, até aprovar uma condição de elo, de acordo, para conseguir tirar o rio desse buraco. De modo que eu quero, neste momento, parabenizar todos os parlamentares. Nós temos no painel 48 parlamentares e a oposição, que também respeitosamente deixou conosco esse compromisso, para que o povo, o Rio de Janeiro, volta a aquecer as suas finanças, para que os funcionários recebam seus proventos, para que as empresas terceirizadas possam honrar seus compromissos. O Rio de Janeiro vai sair da Pindaíba sim, e o último ano vai ser um ano melhor e mais contente para toda a população do Rio de Janeiro. Muito obrigado.